Se vocês quiserem ver a minha arte antes de ser postada no YouTube, vou deixar o link do meu Instagram na descrição Para que você possa ver meus desenhos antecipadamente É isso aí, bora pro vídeo Desabuzamos mochi, demônio da neve oculta Na ocultação de cadaver antes do cair da lua E é isso que a noite pede, meu plano, golpe de estado Preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário Tenho fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia Só confio no garoto que criei pra ser minha arma Pode ser colega, capanga, e até quem me paga Se mexer comigo vai dormir abaixo das águas Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Se logo ajudo seu dragão de água Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Se logo ajudo seu dragão de água Não só coleciono armas, eu coleciono marcas Olha como eu me sinto imbatível A que preço? Demônio da névoa mata demônio, são só demônios No Haku eu vi um brilho que eu perdi há muito tempo Eu sei que foi cruel, um mestre embriedoso Eu não mereço teu céu, e se eu começar de novo Mas será bem nessa ponte que os abusa vai deviver Era isso que pensavam, só caiu se mil caí Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Se logo ajudo seu dragão de água Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Se logo ajudo seu dragão de água Paldita Kirigakuri, matei centenas, procurei Abrigo em meias minhas leis, sendo o ambu despedecei O que restava aqui de mim, virei um dos setes palestins Me ocupe que ele bochou Quero seu fim, quem ele bochou Não vou sair, pô! Desabuzamos mochi, o demônio da névoa oculta Na ocultação de cadaver antes do cair da lua E é isso que a noite pede, meu plano golpe de estado Preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário Tenho fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia Só confio no garoto que criei pra ser minha arma Pode ser colega, capanga E até quem me paga se mexer comigo vai dormir Abaixo das águas Não é evidente Mesmo sob as águas eu estou a um passo a frente Não é evidente Mesmo sob as águas eu estou a um passo a frente Sou monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo ajuto seu dragão de água Sou monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo ajuto seu dragão de água Não só coleciono armas, eu coleciono marcas Olha como eu me sinto imbatível A que preço? Demônio da névoa mata Demônios são só demônios No Raku eu vi um brilho que eu perdi há muito tempo Eu sei que foi cruel Um mestre embiedoso Eu não mereço teu céu E se eu começar de novo Mas será bem nessa ponte que os abusa vai ter vir Era isso que pensavam Só caiu se mil caí Sou monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo ajuto seu dragão de água Sou monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo ajuto seu dragão de água Maldita querigakure Matei centenas, procurei Abrigo em meio as minhas leis Sendo um ambu, despedecei O que restava aqui de mim Virei um dos sete palestins Meu cubinho que debochou Quero seu filho que debochou Não vou sair Desabuzamos monstro demônio da névo oculta Na ocultação de cadaver antes do cair da lua E é isso que a noite pede Meu plano golpe de estado Preciso fazer dinheiro Me chamem de mercenário Tem fama pela aldeia Ao redor tem quem me odeia Só confio no garoto que criei pra ser minha arma Pode ser colega capanga E até quem me paga Se mexer comigo Vai dormir Abaixo das águas Não é evidente Mesmo sob as águas Eu estou a um passo a frente Não é evidente Mesmo sob as águas Eu estou a um passo a frente Eu sou um monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo ajude seu dragão de água Sou um monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo ajude seu dragão de água Nossa coleção